Os majestosos cães selvagens africanos, dotados de uma habilidade social incrível, não têm medo de percorrer longas distâncias em busca de alimento. Sua matilha pode conter cerca de 10 indivíduos, mas grupos ainda maiores foram vistos vagando pelo vasto continente africano. Esses predadores caçam de forma coletiva e possuem uma resistência invejável ao perseguir suas presas, sendo capazes de caçar um animal até sua exaustão para então devorá-lo ainda vivo. Eles correm a uma velocidade impressionante de 60 km por hora, o suficiente para derrubar antílopes de médio porte, e não perdem a chance de atacar grandes animais vulneráveis. Mas não são apenas animais terrestres que estão em seu radar. Quando os cães selvagens encontram um crocodilo fora d'água, eles não hesitam em investigá-lo como possível presa. Ainda que o crocodilo possua uma pele quase que impenetrável, os mabecos, como também são conhecidos, não temem morder e correr, utilizando a inteligência para atacar de forma oportunista. Em alguns casos, como no vídeo a seguir, eles chegam ao extremo de roubar comida da boca do crocodilo. É simplesmente incrível observar a audácia desses animais, que arriscam suas vidas para garantir seu sustento. Depois de comerem a comida roubada, os cães selvagens ainda têm energia de sobra para importunar o crocodilo, obrigando-o a fugir com sua metade de empala na boca. É fascinante testemunhar a coragem e a astúcia desses predadores africanos, que não têm medo de enfrentar grandes desafios em busca de sobrevivência. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no like e se inscrever aqui no canal Mais Que Animal, que traz vídeos com frequência para os amantes da natureza.